Boa noite. Boa noite. Papa Francisco preside celebração no Santuário Nacional de Santa Ana, em Quebec. E ressalta que diante do sentimento de fracasso, é preciso abrir-se a esperança de uma nova vida. Pontífice se encontra esta noite com religiosos canadenses. Agência Nacional de Transportes Aquaviários divulga impactos causados pela pandemia no transporte marítimo. Lançada a campanha de conscientização do diagnóstico precoce das hepatites virais. Graças a uma parceria entre a Caritas Brasil e a ONU, foi possível mapear onde mais se concentram os refugiados em São Paulo. Empregos com carteira assinada apresentam alta pelo terceiro mês consecutivo. A preocupação de governos mundiais com danos ambientais e alterações climáticas. E projeto prevê entrega de kit gratuito de TV para pessoas de baixa renda. O Canção Nova Notícias começou. O Papa Francisco presidiu hoje, no Canadá, a celebração da missa no Santuário Nacional de Santa Ana de Boupré, em Quebec. Em sua homilia, ressaltou que perante o escândalo do mal e o corpo de Cristo ferido na carne dos irmãos indígenas, caímos na amargura e sentimos o peso do fracasso. Fracasso que abre-se à esperança de uma nova vida. Antes de presidir a Santa Missa, o Papa Francisco fez questão de passear a bordo do Papa Móvel entre os fiéis. Com o sorriso de sempre estampado no rosto, saudou os presentes em torno do Santuário e, como de costume, abençoou diversas crianças. E às 10 horas, no interior do Santuário Nacional dedicado à Santa Ana, o Papa Francisco presidiu a Santa Missa, em intenção à reconciliação da igreja e os povos indígenas do Canadá. Em sua homilia, refletiu sobre a viagem dos discípulos de Emmaus. Diz-se que esta é uma imagem de nosso caminho pessoal e da igreja, onde, diante dos sonhos e projetos, nos deparamos também com nossas fragilidades e fraquezas. Destacou que não estamos sozinhos, pois o Senhor vem ao nosso encontro e se coloca a nosso lado. Caminha pela nossa própria estrada discretamente, com o amável viajante que deseja reabrir os olhos e inflamar de novo o nosso coração. Francisco expressou que, perante o escândalo do mal e do corpo de Cristo ferido na carne dos nossos irmãos indígenas, nós também caímos na amargura e sentimos o peso do fracasso. E pediu permissão para se unir espiritualmente a tantos peregrinos que percorrem esse caminho e os acompanhar como igreja nessas interrogações que brotam em um coração cheio de pesar. O pontífice alertou, porém, que, diante das interrogativas, devemos ter cuidado com a tentação da fuga, visto que, diante dos fracassos da vida, há uma tentação do inimigo, que ameaça o nosso caminho espiritual e o caminho da igreja e tenta nos convencer de que não vale a pena encontrar uma estrada para recomeçar. Francisco convidou a deixarmos que seja a palavra de Jesus a interpretar a história que vivemos e a nos indicar o caminho para a cura e a reconciliação. E com fé, partamos juntos o pão eucarístico ao redor desta mesa para que possamos nos redescobrir como filhos amados do Pai, chamados a ser todos irmãos e nos tornarmos instrumentos de reconciliação e de paz na sociedade em que vivemos. De reconciliação e de paz na sociedade em que vivemos. Olha, ainda nesta edição a gente vai falar do Papa Francisco que tem encontro esta noite. Seguimos agora para São Paulo, porque Rodrigo Luiz traz informações sobre a ação da Igreja Católica no apoio aos refugiados. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, isso mesmo. A gente começa com esse assunto porque o dia de hoje marca o aniversário da Convenção de 1951 do Estatuto dos Refugiados, principal tratado internacional sobre o tema. Um recente estudo da Caritas Brasil, em parceria com a ONU, faz um mapeamento dos refugiados na cidade de São Paulo. Nossa equipe mostra os resultados dessa pesquisa e o trabalho da Caritas na acolhida desses refugiados. Desde 1985, mais de 60 mil pessoas foram reconhecidas como refugiadas no Brasil. E muitas vezes elas precisam de ajuda com necessidades básicas. Essa casa da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, na Zona Norte, funciona como um serviço de acolhimento para refugiados. Com encaminhamento para abrigos, ensino da língua portuguesa, auxílio na retirada de documentos locais, entre outros serviços. E também fomentar o protagonismo das pessoas refugiadas, que elas sejam agentes e pontos de referência da comunidade. Um recente mapeamento mostrou que a principal localidade escolhida pelos refugiados que chegam a São Paulo é o centro, e em especial aqui, a Praça da Sé. A pesquisa realizada pela Caritas, em parceria com a Agência da ONU para Refugiados, analisou dados coletados em 2020. De acordo com o estudo, as regiões da Sé, República, Cidade Dutra, Sapopemba e Brás, foram as que mais concentraram refugiados no período. A gente identificou uma alta concentração da população migrante refugiada no centro de São Paulo, mas também partindo pelas bordas para a Zona Leste e para a Zona Sul de São Paulo, sempre acompanhando, coincidentemente ou não, acompanhando as linhas de metrô e trem que tem pela cidade. São Mateus tem uma preponderância bastante interessante, porque lá há um CTA que abriga, e abrigou historicamente já, a chegada dos primeiros venezuelanos aqui na Carta de São. Outra avaliação do estudo é o país de origem desses refugiados. Em sua maioria, as nacionalidades atendidas são da Venezuela, Síria, Congo, Colômbia e Angola. E o perfil dessas pessoas também mudou. É possível ver famílias inteiras e não somente homens solteiros chegando à cidade e ao estado de São Paulo. A chegada de crianças é um outro elemento importante para a gente considerar. Isso faz com que haja necessidade de políticas públicas voltadas a essa perspectiva, então, das crianças. Com todos esses dados, é possível, segundo os pesquisadores, mapear melhorias e assistência para quem busca abrigo por aqui. Conhecer a distribuição espacial da população que a gente atende, para a gente poder traçar as nossas estratégias, aprimorar as que a gente já tem. E também uma forma de poder contribuir com as políticas públicas do estado e da cidade de São Paulo. E agora, uma boa notícia para a economia. A Petrobras anunciou hoje a redução do preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras. Uma queda de R$ 0,15 por litro, passando dos atuais R$ 3,86 para R$ 3,71. O corte de 3,88% passa a valer a partir de amanhã. É o segundo anúncio na gestão da estatal. Semana passada, a Petrobras tinha reduzido em R$ 0,20 o litro da gasolina para as distribuidoras. O assunto agora é saúde. Hoje é dia mundial de combate às hepatites virais. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar a população para a importância do diagnóstico precoce dessa doença. Márcio contraiu o vírus da hepatite C na juventude, mas só descobriu a enfermidade aos 44 anos. Porque foi chegando um tempo que eu fui ficando muito cansado, muito debilitado, um extremo cansaço, não tinha ânimo nem para ir numa padaria para o escapão. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as do tipo A, B e C. O contágio ocorre principalmente pelo sangue infectado. A doença afeta o fígado e costuma ser silenciosa. As doenças, como podem não ter nenhuma manifestação, a evolução pode ser para cronificação, cirrose, câncer de fígado. E quanto mais precoce o diagnóstico, menor a chance desse tipo de evolução, porque a hepatite B tem controle e a hepatite C tem cura. De acordo com o boletim mais recente do Ministério da Saúde, 718 mil pessoas foram diagnosticadas com hepatites virais entre 2000 e 2021. Quase 39% dos casos são do tipo C, 36% do tipo B e 23% hepatite do tipo A. A boa notícia é que o Brasil tem tratamento, teste e vacina no Sistema Único de Saúde para enfrentar essas enfermidades. Há 20 anos, o Brasil iniciou um programa de combate a essas doenças e vem intensificando as ações. O Ministério da Saúde aqui no Brasil é signatário da Organização Mundial da Saúde de Erradicação das Hepatites Virais até 2030. Para isso, a gente precisa realmente fazer o diagnóstico e os cuidados desses pacientes portadores. Márcio seguiu à risca o tratamento e não deixou de ter fé. Hoje, aos 56 anos, a cirrose que ficou como sequela foi reduzida em 97%. Hoje, eu estou bem, trabalhando, executando as minhas funções dentro da área de consultoria e, graças a Deus, com as sequelas mínimas, bem mínimas do vírus da Hepatite C. E a gente encerra a nossa participação daqui da cidade de São Paulo. Uma boa noite a todos vocês. Seguimos direto para Brasília com as informações com o Ronaldo da Silva. Boa noite, meu irmão. Olá, Rodrigo. Boa noite a você. Boa noite a todos. Vamos falar sobre os impactos da pandemia no setor de transporte marítimo brasileiro. A escassez de contêineres e o aumento nos preços dos fretes foram os principais problemas enfrentados nos portos do Brasil. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A pandemia de covid-19 provocou um aumento no volume de compras pela internet e, consequentemente, uma maior demanda pelo transporte marítimo em todo o mundo. Com mais produtos em rota, os preços dos fretes marítimos cresceram. Em agosto de 2021, ainda com alta nos casos de covid, o preço da rota entre o Porto de Santos e o Porto de Xangai, na China, era em média de 10 mil dólares. Já em abril deste ano, com a pandemia controlada, o preço baixou, 7 mil dólares. A demora para atracar os navios também influenciou a alta nos valores. As omissões de escala, quando o navio não segue o embarque e desembarque de cargas previstos nos portos, provocou atraso nas entregas dos produtos comprados. Mas para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, não houve necessidade de criar normas adicionais para acelerar o desembarque. A falta de contêineres foi outro problema enfrentado nos portos. A escassez afetou principalmente os portos da região sul e sudeste, que respondem por 85% da movimentação de contêineres no país. A falta de disponibilidade do produto foi provocada por uma redução na produção e a demora na retirada da carga. De acordo com o relatório da ANTAC, a escassez deve continuar nos próximos meses. Agricultores afetados pelo excesso de chuva na região nordeste no mês de maio, especialmente no leste de Pernambuco e de Alagoas, vão ter direito à prorrogação de linhas de crédito emergencial até 30 de novembro. A ampliação do período, que antes era até 31 de julho, foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. De acordo com o Conselho, a ampliação das linhas de crédito gera um impacto irrelevante inferior a 0,01% da receita líquida. Estamos de volta para falar da tecnologia 5G e da geração de empregos no mês de junho. Os números são positivos. Vamos então chamar Ronaldo da Silva, que traz as informações. Ronaldo? O Brasil abriu 278 mil empregos com carteira assinada em junho. É o terceiro mês seguido de alta. O salário médio de admissão também subiu, R$ 1.922,77, um aumento de 0,68%. Os dados foram divulgados pelo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. E a transição para o 5G está apenas começando no Brasil. Já funciona em Brasília e chega ainda esta semana a Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. No entanto, existe um entrave para sua expansão, o sinal de TV via parabólica. A boa notícia é que um projeto prevê a entrega de kit gratuito de TV para pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda que possuem antena parabólica tradicional e são beneficiárias de programas sociais do governo federal poderão solicitar a troca gratuita do equipamento digital. A mudança será necessária após a ativação do 5G no país. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira que todas as capitais brasileiras deverão ter o 5G funcionando até o dia 29 de agosto. A nova frequência deve afetar a transmissão de imagens em aparelhos de televisão, causando chuviscos, congelamentos e, em alguns casos, até interrupção permanente do sinal. Isso ocorre porque a nova tecnologia opera na mesma frequência do sinal de TV aberta da parabólica tradicional. Por isso, é importante fazer a troca do equipamento. A entidade SIGA Antenado, que reúne operadoras de telefonia, é a responsável por apoiar a população durante a transição. O trabalho terá início em Brasília e, posteriormente, segue para as demais capitais. A mudança para equipamentos mais modernos vai oferecer benefícios para os usuários, como uma maior qualidade de sinal, imagem e som. Cerca de 20 milhões de famílias no país acompanham o sinal aberto. A faixa de 3,5 GHz é a faixa que o 5G vai ser ativado. Então, é muito importante que seja feita uma desocupação dessa frequência. E, no Brasil, a gente tem dois serviços que usam essa frequência de 3,5 GHz. O primeiro é a recepção do sinal de TV aberta pelas parabólicas convencionais. Então, é necessário que esse usuário, a pessoa que assiste a TV pela parabólica, ela tome uma ação de troca desse equipamento, instalação de um novo equipamento de recepção. A tecnologia 5G passou a funcionar no Brasil desde o início do mês, prometendo velocidade mais rápida de conexão. Para tirar dúvidas sobre a migração ou verificar se tem direito ao kit gratuito, basta ligar no 0800 709 24 04 ou acessar o site www.sigantenado.com.br. E logo mais às 10 horas da noite, você acompanha comigo o programa Além da Notícia. Hoje vamos falar sobre eleições 2022, a corrida pelo voto com o cientista político Rócio Barreto. Eu aguardo você daqui a pouco aqui na TV Canção Nova. Por hoje é só, amanhã retornaremos com mais informações direto de Brasília. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite para você, Ronaldo. Muito obrigado e até amanhã. Bom descanso, hein? Nós vamos agora com imagens ao vivo, porque o Papa Francisco está reunido neste momento para a oração das vésperas com bispos, sacerdotes, seminaristas, agentes de pastorais, lá em Quebec, no Canadá. Ele está na Catedral de Notre Dame. Imagens ao vivo que você vê agora com a gente. Vamos acompanhar o Papa Francisco, que disse há pouco, que deixou claro que na realidade do nosso tempo, a secularização põe em crise a experiência cristã. Ele afirmou que o estilo de vida de mulheres e homens foi transformado e que a Palavra de Deus já não parece uma bússola de orientação para a vida, hein? Declaração forte do Papa, que está reunido neste momento, participando da oração das vésperas na Catedral de Notre Dame, em Quebec, no Canadá. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. Três momentos de uma preocupação. Os danos ambientais no mundo acendem um sinal de alerta para as alterações climáticas que avançam e causam cada vez mais prejuízos à vida humana. A terra tremeu na ilha de Luzon, norte das Filipinas. 7,1 graus de magnitude. Igrejas históricas danificadas. Casas destruídas ou prestes a desabar. O terremoto deixou mais de 130 feridos e pelo menos cinco pessoas morreram. Os desabrigados estão em barracas de emergência e uma praça local. Espero que os tremores parem completamente. Essa é a minha oração, para que possamos voltar para a nossa casa. Nos Emirados Árabes Unidos, as fortes chuvas mudaram a rotina das pessoas. Inundações repentinas danificaram estradas, alagaram casas e deixaram muitos desalojados. O Centro Nacional de Meteorologia de Dubai diz que as chuvas vão diminuir gradualmente a partir da noite desta quinta-feira. Na Grécia, uma das cenas ambientais mais fortes foi feita em Atenas. Um incêndio florestal no ano passado deixou 250 colmeias totalmente queimadas. O apicultor montou novas colmeias em uma área afastada para continuar o trabalho de preservação naquela região do mundo. Vai demorar muitos anos para voltar a ser como era. Mas é essencial que a beira esteja lá, porque é ela que ajuda a floresta queimada a renascer. Os incêndios florestais devastam a Europa neste verão. Afetam principalmente países do sul. O principal especialista em clima da Grécia diz que a mudança climática provocada pelo homem custará ao país 700 bilhões de euros. Os custos são muito altos para um dos menores países da Europa. Então dá para perceber quanto será o dano na Alemanha, na França, na Inglaterra e em outros países maiores. A mudança climática também tem levado os bombeiros à exaustão. Infelizmente, os fenômenos climáticos são extremos. São horas de trabalho no campo. Precisamos estar alertas o tempo todo. A intensidade e a frequência dos incêndios florestais não permitem um único minuto de descanso. Na luta contra os fenômenos climáticos, terremotos, inundações e incêndios é preciso seguir como apicultor que entendeu o verdadeiro sentido da natureza na preservação da vida sem perder a esperança. O desequilíbrio climático é realidade em todo o mundo. Aqui no Brasil, mesmo em pleno inverno, estamos vivenciando períodos de temperaturas elevadas e sensação de calor e tempo abafado. Vamos acompanhar a previsão do tempo para a última sexta-feira de julho. Ainda vemos a atuação da massa de ar quente por essas áreas do interior do país. Porém, a frente fria avança pelo sul do Brasil e começa a mudar o tempo no centro-sul. As temperaturas ficam mais baixas. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 15 graus. E a chuva se concentra entre Santa Catarina e o Paraná. No estado de São Paulo, são previstas rajadas de vento e queda de temperatura em áreas do litoral da Grande São Paulo, nos vales do Paraíbe e da Ribeira, além de regiões como Sorocaba, Campinas e Tapetininga e Serra da Mantiqueira. No Rio de Janeiro e em todo o litoral da região sudeste, também há previsão de instabilidade. Os termômetros atingem os 24 graus em São Paulo e 33 na capital fluminense. Na região do Planalto Central, mesmo com bastante sol, haverá nuvens e possibilidade de chuva fraca no extremo sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. Cuiabá continua sendo a capital mais quente, com calor de 34 graus. No nordeste, a chuva se intensifica na costa leste. E na região norte, chove na área do centro-norte do Amazonas até Pará. Reinaldo? Ok, Ara. Olha, o Vale do Paraíba, interior de São Paulo, vem se destacando na produção de arroz irrigado. Mas o grande diferencial está no arroz especial. Confira na reportagem de Jean César e Gedilson Passetti. Arrozes com cores e tamanhos diferentes daqueles que estamos acostumados a comer. Conhecido como arroz especial, esta rica diversidade da gramínea é fruto de uma longa caminhada. Faz parte da história da família do seu José Francisco Ruzene, ou Chicão, como é conhecido. Neto de imigrantes italianos, Chicão é a terceira geração de risicultores. E sempre vendo as dificuldades que desde aquela época, 50 anos atrás, tinha. E sempre querendo que o produto tivesse um preço agregado. E o arroz agulha, ele não tem um preço agregado. O arroz agulha, que o Chicão comentou, é o famoso e tradicional arroz branco. Plantado durante anos e seguindo uma linha de produção do pai, Chicão viu que a rentabilidade era pouca. E o jeito foi inovar. O produtor brasileiro não consegue competir no mercado internacional. Então, eu sempre quis mudar, até querendo produzir um outro produto. O arroz é o cereal mais consumido do mundo. O Brasil está entre os dez maiores produtores deste alimento. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, este ano a produção de arroz no país deve chegar a quase 11 milhões de toneladas. Além dos arrozes especiais, Chicão vem apostando em uma nova variedade no mercado, os minis arrozes. Existe arbóreo culinária italiana, risoto, jasmini, que é culinária tailandesa, basmate, culinária indiana, vermelho, também indiana e a culinária brasileira. Para a criação desse tipo de arroz, foi preciso mais de uma década de pesquisas e testes. Processo que começou aqui, neste laboratório em Guaratinguetá, interior paulista, com a engenheira agrônoma Maria Ozeias, irmã do Chicão. Você pega duas características, quando você cruza, você tem várias combinações que acontecem entre elas. E nessas combinações é onde eu vou selecionando alguma que me interessa. A partir de estudos e cruzamentos de espécies diferentes, foi possível chegar neste tipo de arroz. Mas como o processo é feito manualmente, o arroz é uma planta anual, para chegar neste resultado com uma produção em grande escala, foram necessários dedicação e alguns anos de trabalho. Para a mãe, ver os filhos seguindo os passos do pai e levando o arroz além Brasil, é um sentimento que não tem explicação. Sinto muito orgulho, sabe, da Maria Ozeia, ter plantado esse arroz, né? Estudei a engenheira agrônoma com muita dificuldade, mas agora eu sinto muito feliz. Tem que continuar, não pode parar, né? Está aí o segredo, mesmo com as dificuldades, não podemos parar. É assim que se colhe o que foi semeado com tanto zelo e amor. E falando ainda sobre alimentos, restaurantes populares de Belo Horizonte vão servir um cardápio inspirado na culinária junina. A novidade faz parte do circuito gastronômico do Arraial da cidade. Está do jeito que eu gosto. Quem passa pelos restaurantes populares de Belo Horizonte, Santa Efigênia e Rodoviária, pode saborear receitas típicas da culinária mineira e festas juninas. Desde 2019, quando Belo Horizonte ganha o prêmio da Unesco de Cidade Criativa da Gastronomia, a gente então incorpora os restaurantes populares nas ações em conjunto com a Belotu. E aí as festas de Belo Horizonte também vêm para dentro dos restaurantes populares. Esse prato, por exemplo, está bem mineiro. Além do arroz e do feijão, tem pescoço de peru ao molho, mandioca saltê com couve e de sobremesa, aquela delícia que não pode faltar nas festas juninas, a tradicional canjica doce. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 3,00. Moça, eu almoçava todo dia, tinha dia que era pagando R$ 14,00, R$ 15,00, R$ 18,00, R$ 19,00. O que eu gastava por dia, hoje eu cria o gasto por semana. E é a melhor refeição que existe. Hoje o café da manhã sai a R$ 0,75, o almoço a R$ 3,00 e o jantar a R$ 1,50. Lembrando que mesmo com a alta do preço dos alimentos, que todos nós estamos sentindo diariamente, os restaurantes populares mantêm o preço da refeição. Isso aqui é como se fosse uma maná que está caindo no céu. Isso aqui tem ajudado muito a população. Nos quatro restaurantes populares da cidade, são servidas em média 9 mil refeições por dia, o que totaliza quase 2 milhões de refeições por ano. Aqui é muito bom de se alimentar. Quando nós estamos vindo no centro, nós almoçamos aqui. Comida boa, barata, nutritiva, e enche a barriga, e a gente fica o dia inteiro sustentado. Além do cardápio típico, as unidades terão apresentações de quadrilha para animar o público. Não dá para sermos uma Belo Horizonte mais feliz sem sermos uma Belo Horizonte inclusiva. E essa é uma das ações de uma Belo Horizonte mais feliz, levando a cultura, levando os festejos para todos da cidade. 11 cidades do Vale do Paraíba reunidas na Associação Região Turística da Fé, a RT da Fé, estarão presentes no Salão São Paulo desse ano. E na oportunidade serão apresentados os atrativos turísticos e as belezas da região. Um dia de debates, troca de experiências e preparativos. Todos ao mesmo tempo no Salão São Paulo, promovendo todos os seus produtos, os seus atrativos turísticos, os seus roteiros, enfim, a parte de oferta de cada município para um turista, um visitante. Todo o trabalho de identificação de falhas e criação de oportunidades para enfrentar os gargalos de cada cidade é analisado, elevando o potencial de atrair visitantes. Nós temos um projeto que iniciou agora, no primeiro semestre, de fazer um evento gastronômico regional. Mas para que o município possa se tornar cada vez mais uma cidade inteligente, é preciso que, ao olhar para o futuro, o caminho entrulhado seja mais humano e integrado aos objetivos comuns. Então, as cidades inteligentes, elas visam essencialmente a pessoa humana, que ela tenha uma qualidade de vida sustentável, que seja eficiente o trabalho da cidade e que seja inteligente. Não é apenas você colocar uma luz de LED, não é apenas você colocar Wi-Fi de graça. Inteligência que passa também por boas escolas, serviços de saúde, de qualidade e diálogo, evitando desperdício e gastos de dinheiro público desnecessários. O poder público, a iniciativa privada, o cidadão, as escolas e também as associações. E isso, essa integração entre esses agentes vai possibilitar isso. A cidade como um todo, ela se organiza, ela se junta e decide o que é melhor para a cidade. Estamos no fim do mês e a Canção Nova estende as mãos para contar com sua generosidade em nossa campanha de evangelização. Emerson Tercigny. Amanhã, dia 29, é o último dia útil do mês de julho e o projeto da EMI Almas precisa de sua ajuda para continuar evangelizando. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar neste momento com o Gustavo Rocha, missionário aqui da comunidade Canção Nova. Gustavo, obrigado por aceitar o nosso convite. Ainda dá tempo de ajudar, é isso mesmo? É isso mesmo. Ainda dá tempo de ajudar. Todos podem fazer a sua contribuição através, principalmente, pelo pix.doação.com. Canção Nova.com. E também, se você estiver com o seu boleto, o seu carnê aí na sua casa, você pode fazer a sua contribuição. E especificamente hoje e amanhã, a gente está com o desafio do pix. Você que possa, pode doar R$ 5,00 ou mais, faça sua doação pelo pix. Com certeza. Então, o pix é o melhor caminho, inclusive, até para o fim de semana mesmo, não é mesmo? Exatamente. Até para o fim de semana. Você pode fazer o seu pix, que aí a gente vai, se Deus quiser, conseguir chegar aos 100%. Perfeito, Gustavo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Reforçando o pix.doação.com. Nos ajude nesta reta final do mês de julho. De Cachoeira Paulista, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. É isso mesmo, Zigue. E graças a você, sócio e benfeitor, estamos com 77% de nossa meta na campanha do projeto da EMIAL mais de julho. Além do pix citado pelo Emerson Tersigni, você pode consultar as nossas contas em contas.cansaonova.com. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100% e obrigado por sua fidelidade e comprometimento. O Papa Francisco participa neste momento da oração das vésperas com bispos, sacerdotes e religiosos. O encontro acontece na Catedral de Notre Dame, na cidade canadense de Quebec. O Papa Francisco se dirigiu aos presentes recordando a exortação de São Pedro. Apacientai o rebanho de Deus que vos foi confiado, governando-o não à força, mas de boa vontade. E pediu em nome da igreja que bispos, padres e religiosos sejam generosos ao pastorear o rebanho do Senhor a exemplo da compaixão de Jesus por cada pessoa. O pontífice também disse que esse cuidado deve ser feito com entusiasmo. A alegria da fé não é uma alegria fácil, não está ligada a riquezas, tampouco de que tudo na vida correrá bem, sem cruzes nem problemas. Mesmo diante das dificuldades e aflições, sabemos que não estamos sozinhos, mas acompanhados por um Deus que não fica indiferente. O Papa provocou a todos, como vai a nossa alegria? A nossa igreja expressa a alegria do Evangelho? Existe nas nossas comunidades uma fé que atrai pela alegria que comunica? Francisco deixou claro que a secularização em nosso tempo transformou o estilo de vida de mulheres e homens e que a palavra de Deus já não parece bússola de orientação para a vida. O Santo Padre declarou ainda que devemos nos afastar do olhar negativo, pois tristeza e pessimismo nunca vêm de Deus e desafiou os presentes para que tornem Jesus conhecido em tempos de desertos espirituais, para que todos voltem ao primeiro anúncio no entusiasmo dos atos dos apóstolos. Que mensagem importante do Papa Francisco, hein? Mensagens fortes. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens no site noticias.cansaonova.com Assista a seguir a transmissão da Santa Missa. Às nove tem Escola da Fé e às dez você assiste ao programa Além da Notícia com apresentação de Ronaldo da Silva. Uma ótima noite a você. Fique agora com as imagens da Catedral de Notre Dame, onde o Papa está presente participando da oração das vésperas. A gente se vê amanhã. Boa noite e paz para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL